Fala aí galera, estamos aqui de volta com clone, drone, entender, gerzone E bom galera, como vocês estão aqui, eu já tô aqui no meio da gameplay Eu dei uma adiantadinha pra gente não precisar ficar passando pelo bronze, pelo prata A gente já tá no gold, se eu não me engano, a gente tá indo pro diamante Eu tô com uma... eu coloquei upgrade diferente, deixa eu mostrar aqui pra vocês Dessa vez eu melhorei aqui nossos escudos e tal E agora eu vou abrir o arco, por que que eu vou abrir o arco? Tá começando a vir aranha, então talvez eu vou ter que utilizar o arco pra poder tá matando essas aranhas Eu coloquei duas baterias, uma pra hatchback e outra pro arco Então fica meio que acessível, eu fico com mais locomoção Eu já tenho clone atualmente e vambora galera, agora é foco e tentar ganhar esse jogo, cara Que mano, que insano, né? Pelo menos se chegar no titano que é o modo mais radicório que existe Agora, eu tô contra o... é, eu tô no gold, acabei de entrar no gold É o seguinte, agora a gente tem esses caras que tem jetpack e eles vão ser muito insanos Eu tenho um combo galera, que eu vi a galera usando Não vi a galera usando ou não, né? Mas... Deixa eu ver aqui, esses caras tão muito rápido, galera Nossa, eles tão se matando, cara Eu não preciso me preocupar muito com isso, não O bom é que é assim, o bom não, mas... Eles usam um tipo de combo assim, ó Você ativa o jetpack e vem igual um retardado com a espada Nossa, quase que ele me acerta Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar pegar uma distância deles e evitar que eles cheguem nessa espada comigo Desse jeito aí que eles vão vir Aí, ó, é mais ou menos assim, ó galera, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aí, ó, eles tão vindo aqui, ó Pera aí Aí, batei, consegui... Consegui... não sei se eu matei exatamente Mas que eu dei uma ferida nele, eu... eu feri Nossa, galera Nossa Nossa, você mataram? Nossa, faltou um só, galera Vem, vem, vem Agora você não tem jetpack, meu parque Yes! Aqui é questão de paciência E essa arena aqui, cara, ela é bem difícil Com o cara desses jetpack, cara Eles vêm junto, você tem que ir separando Deixar eles meio que se matando E aí você vai com o sono Vamos lá, agora, ó Sawblades Spiders Caralhada toda O que a gente vai aumentar? Defesa projetos Por quê? Quando tem muita aranha, você tem muita flecha Então você tem que estar defendendo Outra coisa, galera Tomem cuidado Que o arco, ele não reflete as suas flechas, tá? O arco, a espada que reflete Então você tem que estar com a espada na mão Não fica lá com o arquinho mirando nos caras Achando que você vai refletir flecha Que você não vai refletir, tá? Você vai tomar no meio do nariz, né, cara? Então vambora Vambora pra outra Vamos ver se eu já atiro numa aranha Alguma coisa aqui por perto Já dou um headshot aqui Nossa Meu Deus, olha aí Tá, eu já vou meter o pé daqui Que eu quase levei um ali Já matei um arqueiro Ali provavelmente vai ter arqueiro Lá tem um Aqui tem outro Tá, aqui tem um crazy, sério? Tá, passou uma, passou outra Vambora Vamos tentar matar esses arqueiros aqui Tá, já matei aqui Opa Oh, matei Sai, 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 sai Eu tô me vendo Eu tô me vendo Eu morri? Como eu morri? Eu nem vi Eu sei Não, não valeu, cara Droga Tá, a gente vai fazer um outro clone Se a gente ganhar Se a gente ganhar, né? Tá, tá complicado Tá, a gente vai aqui Dá pra ele, tá Mete o pé Cara, vamos logo lá Matar as aranhas Porque eu tô vendo Que eu vou ter problema sério Com as aranhas, né? Deixa eu esquecer Aquele arqueirinho lá Depois a gente mata Aquele arqueirinho Que vai ficar o único ali, né? Vamos focar e matar Essas punks aí, né? Tá, já matei uma Matei outra Agora vai Agora vai Vem Vem, manda seus flechas Manda seus flechas Opa Voltou Volta nele Volta nele Ho, ho Aqui nós defendemos de tudo, galera Agora mirou É assim que eu gosto, galera É assim que eu gosto Agora a gente vai fazer Um outro clone Pra não ter problemas, né? Mas enfim Foi muita fata de sorte Eu fiquei no aparelho E nem vi onde eu tava, cara Vamos lá, então Mais um clone Vamos tentar sobreviver Assim, eu já reparei Uma coisa Quando você passa de fase E você não tem clone Faça um clone, cara Não dá upgrade Porque o upgrade não vai te dar Vai dar um bacanho Não dá um clone O clone Beleza, o cara Deu um nome lá, né? Tá, é o seguinte Essa fase é um pouco complexa Por causa dos guerreiros roxos Então o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar Os guerreiros roxos A nosso favor Aqui, ó Pra morrer As motosserras, galera Aí, ele vai morrer ali Morreu Perdeu uma boa parte do corpo Aqui eu gosto de usar A motosserra Ao meu favor, tá? Como as chainsaws aqui São muito fortes Se a gente proteger sua voz A gente deixa ela ir A gente vem aqui Matar os arquerios Debuenitas Vamos ver se eu miro Naquilo lá Opa, mirei erradíssimo Olha lá Tem um roxinho Só com a perna Também tem cara Ó, refleti já Certinho Matei Cara, essa é uma das paradas boas Olha, ele matou E agora a gente faz Eita Caramba Que susto, velho Na moral Meu Deus Meu Deus do céu, Bergu Ao vivo não, Bergu Tá, a gente mata Isso aqui de boa Outra coisa também Que comentaram É pra mim upar o chute Galera Eu upei o chute Mas eu não consegui Dar chutes Eu não sei se meu jogo Tá bugado Eu vou ver se eu consigo Refazer o download Porque assim Eu não consegui O chute Eu sei que era o segundo Botão do mouse Mas eu cheguei Aperto dos caras E não chutava Então assim O que a gente vai fazer, né? Eu quero fazer o desafio do chute Eu não posso usar Nenhuma arma Não posso usar nada Eu vou upar só defesa E ficar chutando os caras Vai ser engraçado Eu não sei se dá pra zerar Desse jeito, né? Uma coisa bem bizarra, né? Mas enfim Talvez isso dê certo Bom, a gente poderia Aumentar a nossa energia Pra ter um pouco mais de jetpack Isso aqui é uma coisa interessante Ou melhorar a defesa Contra o oponente Eu acho que eu vou pegar Mais uma energia É arriscado, é Só que três baterias, galera Três energias Vai dar uma movimentação Muito grande pra gente na arena Eu reparei que a movimentação É muito importante Em leves superiores Porque os próprios robôs Matam E tem a parada toda Então, enfim Vamos lá Tá, vamos ver se eu já mato Um aqui Menos um arqueiro Menos outro arqueiro Errei feio Tá, eu já matei aqui Não, eu matei só um arqueiro, velho Tá, aqueles ali Tão meio Tão demorando Porque eu vou tentar Matar os roxinhos Meio que Extrair os aqui Nossa Ao vivo Meu Deus do céu Erg Ah, corre, velho Meu Deus Não Como assim, velho Ah, bem na hora Cara, outra coisa também Você não reflete Enquanto você tiver Dando espadada Se você tiver no meio do golpe Realmente acontece Que ele ia morrer, né A gente vai fazer um outro clone Na próxima e já era Tá, a gente tem que matar Um arqueiro Né Um arqueiro Que vai ser de boa Virar nele aqui Nossa, cara Beleza A gente agora tem que matar Só os guerreiros, né São quatro guerreiros roxos Vamos ver se eu consigo Fazer dar um golpe Ou vamos tentar juntar eles Aqui nas motosserras Motosserra é sempre Uma parada boa, velho Perdi um pé Não, eu perdi um pedaço Do meu pé Com um pedaço Do meu pé Por dois Ou um deles Não sei Vou ficar nessa reta aqui Ah, de boa, cara Agora é só esperar A motosserra voltar E chamar lá pra você Eita, você não morreu Você quer lutar, né Tá, agora você não tem o pé Você tá um pouco mais devagar Yes Ó, a gente tá Com o pé bugado Eu tenho um pixel de pé, galera Mas assim, eu não vou desistir Vamos fazer um outro clone E vambora Agora eu acho que vai ser o diamante Eu não tenho certeza Cara, eu já tô fazendo o clone Já era, vambora Eu tô preocupado não E já era Galera, eu tô muito assim, cara Porque esse jogo aqui é muito sano Então vamos lá Diamante Diamante Peraça Vamos esperar Passar aqui Passa a primeira Passa a segunda Ele vai jogar bomba aqui Tá, eles tão só pecando aqui Vambora, vambora Meu Deus Meu Deus Não, cara Que azar Por que uma bomba me derruba bem na mesma hora, velho O bom é que assim Parece que os mais fodas já morreram Agora como é que eu vou passar nessa carambolas Eu ainda não entendi como é que eu passo nessa porcaria Mas eu acho que eu vou pegar assim, ó Eu vou deixar um que eu cerra aí Tá, o outro morreu ali Cara, e se eu tentar matar ele, dá aqui Tá, eu arranquei um olho Só que tem um cara aqui Não, eu buguei? What the fuck, velho Meu Deus Meu Deus Como é que eu passei? Eu não sei Vamos cortar Essas pernas Não, 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 não Levanta, levanta, levanta Que a última vez não morreu Porque assim Eu errei, não acredito Tá, eu acho que só tem meu No caso não tem mais nenhum guerreiro Acho que eu estourei o olho Estourei o olho Ótimo Agora eu só preciso acertar nessa belezinha Meu Deus Meu Deus, mais um aqui Tá, a gente tem que acertar nesse bonitão aqui Yes Ué, falta um ainda Cadê o Berg? Nossa, que susto, velho Eu achei que o cara não ia morrer, velho Exterminado, velho Exterminado Mais um clone, galera Óbvio Olha, o bicho veio comigo Nunca vi vir comigo Bug, né Enfim, vamos lá Mais um clone E vamos Que seca um clone Que a gente vai sobreviver Lembrando que os clones Ah, mano Eu tenho direito a um clone Aliás Eu tenho direito a esse clone E mais um, galera Ok, vamos lá Torcer, galera Torçam aí Torce o dedo Torce a perna Torce o braço Aliás, é cruza, né? Torcer, né? Você vai te machucar Mas enfim Vamos tentar de novo Tá, esse aqui vai ser um modo Um pouco mais insano Caramba, cara Tem um Nego aqui com um Buster, né? Corre, velho Tá, vamos ver se eu consigo Não, eu não quero morrer Vamos ver se eu consigo refletir As flechas desses arrombados, cara Quem sabe se eu refletir as flechas Que eu não mato eles Eu refletindo as flechas deles Eu acho que tem uma grande chance De eu matar eles mesmo Tá, mas primeiro Eu vou matar aquela Torquinha-aranha Que tá atrapalhando a minha vida Eu não sabia que você tava vivo Não, 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 não Ai, meu Deus Eu não sabia que esse cara Tava vivo, Berge Beleza, matei Que saudades Que saudades Que saudades Reflitir a flecha em matar os caras Eu não lembrei Ele aqui Yes, yes, matei Matei, matei, matei Agora o que eu vou fazer? Eu vou ficar refletindo a flecha Porque eu não sei se eu tenho chance De matar ou não Mas enfim Vamos tentar refletir as flechas deles Ou será que eu posso chamar até a atenção Desse aqui Pra motosserra Motosserra Da onde que eu tô tirando isso, cara? Da onde que eu tô tirando? Meu Deus Que susto, velho Tá, eu acho que eu consigo matar eles assim Será que não? Yes Matei um assim Só vai refletindo, galera Tô com muito medo De ter problemas sérios com eles Tipo assim Você vai perto O cara dá espantada E eu vou Então, cara Uou, galera Vamos lá Tamo no modo diamante Lembrando que é bem difícil Não é fácil Cara, que tem lugar pra mim E vai no diamante Você vê Tá, eu posso melhorar aqui A capacidade de energia Que vai pra quatro Eu posso fazer um clone Que seriam quatro clones Eu acho que eu vou fazer outro clone Cara, a gente tá no modo diamante Se eu morrer Clone Eu já tô com a minha defesa Eu tô com tudo pronto E vamos lá, cara Não tem mais clone Não dá pra fazer mais Tá, vamos ver se é possível Utilizar uma flecha Meu Deus do céu Meu Deus Eu preciso matar, cara Só que eu já sei Como é que eu vou matar esses caras Tá, eu tô vendo Que eles tão morrendo Tudo, né Um pequeno detalhe Ah, eu não quero morrer Eu tô vendo só Os barulhos de flecha Tá ligado Cara, cadê os caras, velho Tá, eu vou esperar ele usar Aí, usou Tá, eu usou É, eu não tô sem a perna Então meio que eu tenho uma Isso, boa Aí, garoto Matou um ali Mataram um ali Oh, yes Bom, esse aqui eu acho Que eu vou ter que lutar com ele na mão Lutar com ele na mão Vamos lá, agora é a luta Yes Esperei ele dar mole E a gente foi pra cima, galera E aí, será que a gente vai jogar no titânio, mano? Titânio, galera É, eu tô com medo Cara, Spider-16000 Tá, aqui a gente vai melhorar Jetpack mais rápido Energia carrega mais rápido Cara, acho que eu vou colocar um jetpack 25% mais rápido, galera Eu queria melhorar minha defesa Mas eu não tô levando espadada Tipo, eu tô na treta de defesa e tal Então eu acho que Vamos lá, galera Assim tá legal E eu não tô mexendo no que tá certo, né? Vamos lá Tá, agora a gente tem Eita, my god, velho Sai daqui Tá, ok Já acertei um ali Já refleti Vou refletir essas flechas Tá, ok Reflete, mata aquele Tá, eu já matei todos os aqui embaixo Agora a treta é aqui em cima Tá, eu vou matar aquele arqueirinho ali E agora a gente precisa matar aqueles drones lá E essa, acertei um molho Tá, até que tá de boa Eles parecem que não jogam até aqui a bomba não Acertei Para de levantar, bicho Nossa, acertei Ah, cara Que sacanagem Eu vou ter que ir lá resolver essa treta Galera, vamos esperar o negócio voltar Aí ele voltou, né? Vamos lá em cima resolver essa parada Vou ter que matar esses bagulhetes cortando as pernas Vambora Ah, o problema é isso aqui, ó Não, 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 não Não Olha como que eu morro, cara Da pior forma Tipo, a forma mais boba, cara Eu tava Eu ganhei a fase Galera, eu vou jogar com muita cautela Isso sim Eu acho que eu ando jogando com Puta, hard 40p's aqui Meu Deus Sai daí do meio Eu acho que eu vou ficar por aqui Ué, ela tombou, velho Sério que ela tombou Então tá Vamos lá resolver essa treta What the fuck Olha isso aqui Não Não, não, não Não, não Sacanagem Sério, sacanagem Olha isso aqui, galera Trollou, hein Cara, esse bicho é muito perigoso, cara Tá, eu vou Vou tentar Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver se eu soltar as bombas Soltou ali Finalmente, mano Vamos deletar ele Como assim Vamos ver se eu soltar as bombas Vamos ver se eu soltar as bombas Vamos ver se eu soltar as bombas Tá, a gente tem um Spider-Trono piquenique Tá, eu não tenho mais clone Eu não tenho mais o que fazer Agora eu só tenho que melhorar minhas habilidades A gente vai melhorar aqui 50% de recalhar energia A gente tem que carregar mais rápido Eu tô tendo problemas com a energia toda hora, né Então, enfim Enfim, galera Vamos lá, cara Eu tô com muito medo Enfim, vamos lá, cara Enfim, enfim, enfim Titânio Não, não Que que é isso? Vou utilizar isso aqui, galera Ao meu favor Não 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 Sai do meu pé, jacaré Ai Meu Deus Eu não sei nem o que que eu tô fazendo, mano Eu não sei o que que eu tô fazendo Meu Deus do céu, velho É sério isso aqui? É sério mesmo? Yes Matei Falta só isso aqui Ah Titânio, meu caramba Olha esse cara, velho Isso aqui é muito rápido, velho Como é que eu vou conseguir, cara? A gente tem o clone Estamos no modo Titânio Eu nunca tinha chegado no Titânio Sério, é a primeira vez, cara Em game play Em vida Em vídeo E, mano, tá muito bom isso aqui, cara Mito demais Dois Edpacks Hum Cara, vamos melhorar nossa defesa Porque vai que um golpe ou outro A gente consegue defender graças a essa defesa, né? Agora chega de melhorar a bateriazinha E parará Vamos esperar aqui melhorar um pouquinho, né? 50% ali da bateria E vamos lá, galera Deixa eu ver aqui se eu já consigo mirar no olho Tá, eu já matei a... O bicho Agora eu não sei se eu espero aqui dentro Pra ver o que vai acontecer Mas eu tô sentindo que não vai dar bom Se eu esperar isso aqui não Meu Deus, cara Eu não sei como é que eu consigo passar Mas eu sei que aqueles robôs Tudo foram espatifados lá, né? Agora deixa eu ver aqui que eu preciso... Nossa, foi não Não foi não Eu achei que tinha sido, né? Mas não foi não Não! Não, Munde! Flecha! Droga! Que erro, mano! Tá, enfim A gente agora tem um pouquinho de defesa aqui Porque a gente pode esperar os robôs virem de novo E eu posso ficar meio aqui esperando eles morrerem Isso aqui, né? A gente matou aquele lá Mano, eu não sei como eu tô fazendo isso Paciência é uma virtude, meu irmão Tá, a gente tem que matar só aqueles dois Tem algum arqueiro? Não tem mais nenhum Tá, 30 é... Ah, tem um arqueiro lá, velho O arqueiro não morre What? Cheater! Olha eu aqui vivo Morra eu mesmo Tá, deixa eu ver Olha lá, morreram lá A gente tem esses daqui Tem um arqueiro lá Preciso matar aquele arqueiro Que eu tô sentindo que é ele Que vai me matar, velho Morreu? Não morreu essa praga Esse aqui é de boa pra matar Meu Deus, cara Esse bagulho tá bugando nós Tá, deixa eu ver se eu consigo fatiar alguém Vamos fatiar Vai ser agora Fatiada, fatiada Nossa, não foi Não foi a fatiada Não Cara Chegamos no nível 16 do Titânio Nossa Realmente um score bom, cara A gente conseguiu Eu não sei até quanto que vai no Titânio Eu não sei se zera É o modo infinito Então eu não sei Galera Vou terminando o vídeo por aqui Eu vou pedir pra vocês deixarem esse like delicioso e maroto Foi muito insano E eu acho que vale muito a pena vocês deixarem o like Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva aqui embaixo Assine aí o sininho também Que ele vai te avisar sempre que tiver vídeo novo De clone e drone E qualquer outro jogo Se vocês querem mais Deixa o like Deixa o comentário Tem algum desafio Alguma coisa que você querem que eu faça nesse jogo Que a gente pode tentar Não esquece de deixar aí Valeu, falou Até o próximo vídeo E eu fui